Transcrição e Legendas Pedro Negri Peça aos secretários e peça ao governo que a gente não aceite essa condição comercial da Vivo ou que seja qualquer outra operadora de não olhar para as cidades da Isabel Nós estamos indo atrás, fizemos vários reuniões aqui com a Vivo, vieram ver o operador de tudo quanto é lado, nem eles se conheciam com eles Eles andaram comprando um monte de empresa, telefônica e tal, e estão se adaptando Agora, acho que o que temos que dizer é somar, trabalhar juntos, cobrar juntos Eu acredito que esse é um caminho para que possa melhorar e dar espaço para a concorrência que a gente está fazendo com a Americanet Que a gente investiu, porque a gente investiu bastante aí no trabalho na Americanet Agora a KELIC desenvolvendo bastante também Então eu penso que a concorrência vai fazer com que eles melhorem o serviço a que está